Famílias de imigrantes fazem do Santuário de Fátima a sua paragem obrigatória quando vêm de férias a Portugal, mantendo uma tradição que querem passar aos filhos. A ideia é mesmo, e assim os pequenininhos vão aprendendo, vão ganhando a fé. Fazem o convívio. Exatamente, fazem o convívio e quando a gente não estiver cá, a gente não somos novos, daqui a uns anos quando não estivermos cá, estão cá eles. É educar a religião, para aprender a vir cá a rezar e acreditar em Deus e ao Santuário da Fátima. É uma questão da fé, uma questão como estamos fora do país, etc. e gostamos da Fátima e é por isso que a gente está bem, cá todos os anos. Sim, é mesmo isso da fé. Todos os anos vêm cá estar aqui, fazer um rezar um bocado e ver se têm mais sorte na vida. Não é nenhuma promessa, mas somos fiéis, gosto de vir cá a Fátima, cada vez vem a Portugal, venho a Fátima, já faço isto há muitos anos, sempre que posso, venho cá. Milhares de emigrantes e estrangeiros são esperados em Fátima até sábado para a tradicional peregrinação internacional aniversária de agosto, conhecida também como a Peregrinação dos Migrantes, que assinala a quarta aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos. Amém? Amém.